Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E a gente acorda nessa terça-feira com uma péssima notícia, né? Lesão de Matheus Babi é algo que a gente já esperava pela maneira que o jogador acaba deixando o campo contra o Internacional. Naturalmente, esse é algo muito sério. Sai chorando, sai, aparentemente, sentindo muitas dores, né? E foi comprovado, joelhinho, ligamento cruzado, rompido, vai ter que reconstruir, seis a nove meses fora. E a gente perde um jogador que teve um poder de encaixe muito poderoso nesse time do Atlético, né? Obviamente, a gente não vai comparar com o Terence, que é algo fora do normal, algo fora do comum. Mas o Babi foi um personagem que teve um poder de encaixe bem interessante ali. Acho que a gente conseguiu que ele se entendesse rapidamente com os outros jogadores de maneira muito eficiente. Então, o Nicão já se entendia bem com o Babi. O Babi, por exemplo, deu uma assistência maravilhosa para o Nicão fazer um gol contra o Bragantino. O Nicão acabou perdendo. Vitinho e Babi, então, era uma parceria que a gente via uma amizade fora de campo nascendo. E isso refletido dentro de campo. Terence e Babi. Então, era uma peça que, naturalmente, vinha se dando muito bem, vinha rendendo muito bem. Não necessariamente só com gols. Já fez gols importantes nessa temporada. Gol contra o Grêmio, gol contra o Atlético Uniense, gol contra o Fortaleza. Todos foram gols muito relevantes nas construções de resultado do Atlético. Mas agora a gente vai ter que repensar um cenário sem Matheus Babi. Óbvio, muita gente já olha para o mercado e acha que o Atlético vai, sim, acabar, de alguma maneira, olhando para o mercado, buscando alguma solução fora do clube. Não acho que o cenário de contratações para centroavante no futebol brasileiro seja um cenário fácil. Muito pelo contrário. Acho que é um cenário muito complicado, muito adverso. Então, naturalmente, a gente vai ter que ser ou muito criativo, e a criatividade vai de buscar jogadores na Série B, na Série C, ou em campeonatos sul-americanos. Enfim, jogadores que não custam tão alto, porque a informação que eu tenho e que outros veículos também tem, como o pessoal do Atlético, é que o poder de investimento do Atlético nessa janela não é tão alto. O Atlético já investiu 20 milhões em reforços nessa temporada. E a maioria desse dinheiro foi investido, sim, no Matheus Babi, o que só aumenta ainda a sensação de, cara, que azar que a gente deu. E foi um azar muito grande mesmo, afinal, foi um lance que o Babi se machuca em uma entrada que ele dá no Caio Vidal. Não dá para a gente responsabilizar o Caio Vidal. Babi tenta matar um contra-ataque da equipe do Internacional, acaba cometendo a falta e levando a pior. Mas, cara, vai fazer muita falta. Alguns nomes já estão pipocando aí, a gente está tentando ir atrás, tentando falar com alguma fonte da diretoria. Já estou tentando ir atrás do pessoal do Brusque também. O Edu é um cara muito falado, se fala muito de Lucas Prato. Eu, por enquanto, ainda não consegui descobrir nenhum nome. Eu até me questiono em relação à necessidade ou não de reforços. Porque, óbvio, o Kaiser não está na sua melhor fase, mas, cara, a gente tem o Matheus Babi como um coadjuvante do cenário do sistema ofensivo do Atlético, sabe? Então, eu fico pensando assim, pô, será que o Carlos Eduardo não consegue ser um cara que, com uma movimentação, abre espaços para Terence continuar brilhando, para Vitinho continuar brilhando, para Nicão continuar brilhando? Será que o Kaiser é tão descartável assim? Será que o Mingote é inutilizável? Porque eu tenho um medo, eu tenho um receio de todos os problemas que o Atlético tiver daqui para frente, ele precisar resolver no mercado da bola. Às vezes você consegue resolver internamente, às vezes você consegue resolver de uma maneira um pouco diferente, sabe? Então, acho que a situação do Babi preocupa, eu não sou contra ir no mercado da bola, mas eu tenho muito receio. Puts, será que o Edu do Brusque está mais preparado que o Renato Kaiser? Será que, sei lá, um Lucas Prato machucado contribui tanto quanto um Carlos Eduardo? Porque, pô, o Renato Kaiser é beleza, está na má fase. Mas o Cadu, cara, me diz num jogo que ele teve uma minutagem maior que ele não criou uma grande chance de perigo. É um cara sempre muito perigoso, a gente tiraria a referência, naturalmente mudaria um pouquinho o contexto, mas eu acho que, naturalmente, os nomes que vêm sendo falados aí também mudam o contexto desse setor ofensivo do Atlético. Se o Atlético quisesse um jogador como o Edu, como, sei lá, enfim, outros nomes aí que são citados, ele teria ficado com o Renato Kaiser de titular. O Atlético busca o Babi ao enxergar uma necessidade de um jogador mais alto, de um jogador mais forte, de um jogador bom para fazer a parede, um jogador bom para disputar a bola. O Babi tem um índice de recuperação de bola no campo de ataque ótimo, sabe? Então não é só um Babi do toque final, muito pelo contrário. O Babi foi se moldando nessa jornada no Atlético como um jogador de uma versatilidade de funções, jogando numa posição. Porque o negócio é você ter a posição de centroavante, a posição de atacante, e outra coisa é a função. Então, desde o jogo aéreo defensivo, que na maioria das vezes o Babi fica ali no primeiro pau para fazer o corte, até na hora de finalizar, o Babi tem uma importância completa. A gente já falou, é um cara que pressiona bem, é um cara que dá sempre muitas opções, é um cara que está ali para a saída de bola quebrar nele, é um cara que compete muito, é um garoto jovem, tem muito gás, tem muito poder de disputa, sabe? Então acho que é uma grande perda. Talvez seja um dos jogadores do time titular com mais dificuldade de se repor. Acho que a torcida do Atlético que pegava no pé do Babi, ele pegava consideravelmente no pé do Babi. Vai ser o momento de rever um cenário que não é tão favorável agora. Tá ligado? O Babi é muito bom jogador, gente. O Babi é muito, muito, muito bom jogador, mas vai virar um reforço para a próxima temporada. O que mais me preocupa são as Copas, naturalmente. Como a gente sabe, faltam cinco jogos para a gente ser bicampeão sul-americano. Óbvio que são cinco jogos dificílimos, então até mesmo por isso eu acreditaria que contar com os 11 titulares é fundamental para a gente sonhar alguma na temporada. Mas agora é torcer e entender que a comissão técnica tem uma importância muito grande também, sabe? De você criar um cenário de adaptabilidade favorável para quem entrar. Seja jogador de fora. O jogador de fora vai ter que se acostumar ao clube, vai ter que se acostumar ao grupo. Porque você pode trazer um Edu, mas qual é a garantia? Você pode trazer um prato, qual é a garantia? Toda a contratação acaba sendo uma aposta. Muita gente fala de trazer o Bissoli de novo. Eu não desgosto, mas é uma característica completamente diferente. A gente tem que ter isso na cabeça, tá ligado? O Bissoli é um jogador, o Babi é outro jogador. São características completamente diferentes. Então a comissão técnica vai ter esse trabalho. Primeiro de tudo, de motivar os jogadores que já estão no elenco. Criar um cenário favorável para um Kaiser entrar e dar uma resposta. Para o Carlos Eduardo entrar e dar uma resposta. Para o Vinícius Mingotti entrar e dar uma resposta. Quem sabe até para um Emerson. Eu não sou contra botar jogador da base, não. O Santos aí chegou na final da Libertadores tendo... Tendo o Caio Jorge como atacante titular. E exemplos não faltam em relação a isso. Ainda mais no mercado tão escasso. Ah, o jogador que estava se destacando aí mais ou menos no Campeonato Brasileiro. Matheus Fechudo. Vai ser vendido lá para a Ucrânia, cara. Mercado de centroavante é muito difícil. Se eu pudesse dar uma sugestão é... Foco no mercado sul-americano. Foco no mercado sul-americano. Porque os jogadores da Série A, a maioria, já completaram nove jogos. Tá ligado? Mas... Acho que o Atlético tem uma estrutura muito boa para sustentar essa saída do Babi, tá? Acho que é um cenário de uma notícia péssima. Mas dentro de um contexto de uma notícia péssima. Acho que o Atlético, ao longo da temporada, sempre muito organizado. Sempre acreditando muito no trabalho que vem sendo feito. E sempre dando um protagonismo muito grande a Vitinho, Nicão e Terãs. Acaba criando um contexto que... Há vida sem Matheus Babi. Se a pergunta do título é... Se há ou não há vida sem Matheus Babi. Para mim, há vida sem Matheus Babi. Mas vai depender muito das peças envolvidas agora. Porque o Babi não é um cara fácil de substituir. Sabe? Então... O que são as peças envolvidas? Quem são as peças envolvidas que eu digo? Diretoria. Para definir se vai trazer ou não vai trazer um novo jogador. Comissão técnica. Para criar um cenário de adaptabilidade. Para motivar quem já está no elenco. E os próprios jogadores. Porque, cara, se eu sou o Renato Kaiser no momento... Eu estou vibrando. Não pela lesão, mas pela sequência que eu vou ter. Óbvio que eu não acredito que o Kaiser vai vibrar pela lesão do jogador. Mas eu acredito que o jogador só se recupera... O jogador só se recupera jogando. E agora ele vai ter uma minutagem. Pelo menos nos próximos 2, 3 jogos aí. Acho que a tendência é a manutenção do Renato Kaiser como titular. Então, se ele não me dá uma resposta nesse cenário... Acho que a vida dele no Atlético acaba. Se ele der uma resposta nesse cenário... A gente ganha muito. A gente ganha consideravelmente. Porque o retorno de um jogador que nunca foi fodão... Mas, em alguns momentos, já foi bem fundamental. Mudança de estilo de jogo vai acontecer. A gente tem que ver, cara. Começa contra o Atlético-Raniense, essa análise. Mas... São os percalços da temporada, né, cara? A temporada tem esses percalços. Lesão, suspensão, convocação. A gente já perde o Abner e o Santos foram um bom tempo. O Abner vem fazendo muita falta. Então, é até meio difícil de acreditar o que aconteceu e da forma que aconteceu. Mas, puta, velho. É isso, né? É isso e ser forte. Sabe? Ter coragem e mostrar que esse elenco supera as adversidades. E dedicar esse título ao Papi também, cara. Porque o desfalque nas grandes times já tiveram... E conseguiram reverter uma situação difícil. Agora, vamos ver se o Atlético também tem esse poder de reação aos desfalques consideráveis da temporada.